Porto prepara-se para destruir ovos de gaivotas. A medida faz parte do plano de ação para o controlo de gaivotas na costa da área metropolitana do norte. O concurso será aberto nos próximos meses. A área metropolitana do Porto planeia adotar medidas nos próximos meses para controlar a presença de gaivotas nas zonas costeiras. O programa, iniciado em 2020, pretende, entre outras ações, destruir ninhos de gaivota de patas amarelas. Segundo o Jornal de Notícias, durante a Assembleia Municipal do Porto, que decorreu na segunda-feira, a secretária da Comissão Executiva, Arianna Pinho, revelou que o concurso para o controlo de gaivotas será lançado nos próximos meses, uma vez que o período de nidificação das gaivotas é em junho. Arianna Pinho esclareceu que o projeto iniciado em 2020 está em fase final, mas a pandemia e a saída de técnicos especializados causaram atrasos no projeto. Vão ser implementadas este ano ações concretas nos municípios de Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. A Unife TV saiu à rua para ouvir a opinião das pessoas sobre o aumento das gaivotas nos últimos anos. Nas periferias, embora em menor número, as gaivotas são vistas e incomodam quem passeia pelos jardins. Antigamente, as gaivotas eram na Foz e recebiam a gaivota na cidade do Porto. Nestes últimos anos, as gaivotas já não comem peixe. Apanham tudo dos coixotes do lixo. Elas sabem que têm lá comida. Mas agora a cidade, em qualquer parque, há gaivotas. Tanto fazerem aqui, como na Avenida, o turismo, deixam a comida. Elas vão à mesa buscar a comida. Lá embaixo, na Ribeira, é a mesma coisa. E depois, o pior, é que elas quase estão aí em cima, cá descarregam. Olha, um dia deste, fui mesmo no peito abaixo. O que é que eu ia fazer? Já no centro do Porto, na zona da Ribeira, a presença destes animais é notável, afetando restaurantes e clientes em esplanadas. Nós aqui somos muito afetados. Estamos numa zona beira-ria, não é? Uma zona pescatória também. Elas procuram muito vir aqui por causa do hábito que já têm das pessoas a usarem comida. Aqui no Porto, desde antigamente, tantas pombas como as gaivotas são alimentadas pelo povo da cidade. Hoje em dia, já não se pode fazer, supostamente, porque é considerado uma praga. Nós tentamos evitar que isso aconteça aqui. Só que elas continuam a aparecer. Então, muitas vezes, somos prejudicados pelos roubos de comida, copos roubados, pratos que têm de voltar a ser servidos. Mas se a Câmara realmente conseguisse fazer alguma coisa contra isso, seria melhor para todos nós. Hoje eu estou a falar por mim, mas certeza que todos os restaurantes aqui concordariam com isso. Pessoalmente trabalho aqui há 10 anos. No início acontecia algumas vezes, agora é praticamente diário. Não são as gaivotas, as pombas também. Elas deviam estar na praia, não deviam estar aqui. Não gosto mesmo nada delas. Podem vir ter comigo e atacar-me. As pessoas querem comer em paz. O plano propõe, como método de controlo da nidificação da gaivota de patas amarelas, a aplicação de óleo em ovos através de drones adaptados, nas situações em que os ninhos sejam difícil acesso. O programa pode envolver a remoção de ninhos, inviabilização de ovos e a avaliação será feita quanto à facilidade e aos resultados a curto e médio prazo. Além disso, o plano defende a preparação ou revisão de manuais de boas práticas para locais de alimentação das gaivotas, como lotas, restaurantes, barcos ou aterros, promovendo uma correta gestão de resíduos orgânicos e de não alimentação dos animais, através da sensibilização da população.